Conrado, eu não tenho capital de giro, eu não consigo fazer nada diferente por causa disso. E quem disse que para fazer alguma coisa diferente você precisa de capital de giro? Você não precisa? E é isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Meu nome é Conrado Adolfo, se você não sabe, e eu gravo diversos vídeos aqui sobre como que você pode alavancar o seu negócio. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como é que você faz para entregar alguma coisa diferente para o mercado uma vez que você não tem capital de giro. Então vamos lá, primeira coisa, existem duas maneiras de você fazer coisas diferentes. As maneiras de, tem coisas que você vai fazer além do que você faz e coisas que você vai fazer diferentes naquilo que você já faz. Fazer de uma maneira diferente, por exemplo, você atende o telefone. Só que você pode atender de uma maneira diferente, mas você vai continuar atendendo o telefone. Você, por exemplo, recebe o cliente no balcão. Você vai continuar recebendo ele no balcão, só que você vai atender de uma maneira diferente. Você empacota o seu produto ou você presta o serviço. Você pode continuar fazendo exatamente a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Isso vai fazer com que você se diferencie com relação aos seus concorrentes. Vou dar um exemplo. Existe uma pizzaria chamada Cara de Mal. São várias unidades. Cara de Mal. E todo o mote da pizzaria é o tema pirata. Então, pirata, cara de mal. Então, os garçons são vestidos de pirata. Eles têm que tapar olho e eles fazem cara de mal e tudo, tudo na pizzaria é ambientado como pirata. Só que o garçom, ele teria que existir de qualquer maneira. Só que, ao invés de ele colocar uma roupa tradicional de garçom, roupa branca, calça preta, o que ele faz? Ele se veste de pirata. Um quadro, talvez um quadro na parede, vai ter que ter de qualquer maneira. Você não vai gastar mais ou menos. Não, você vai ter que ter um quadro, por exemplo, na parede. Só que, ao invés de ser um quadro de Nova York, sei lá, é um quadro de um navio pirata. Talvez você possa comprar uma bandeira de pirata numa loja de fantasia. Comprar pelo Mercado Livre. Paga lá R$ 9,90. E aí você coloca uma bandeira pendurada, uma bandeira pirata, aquela bandeira preta com a caveira. Então, você não precisa de capital de giro para fazer alguma coisa diferente. O que você precisa é botar a sua cabeça para pensar em como fazer diferente aquilo que você já faz. E é isso que vai diferenciar você com relação aos concorrentes. Então, para quem acha que tudo se resolve com dinheiro, isso é sinal de preguiça. Entendeu? Preguiçoso. Tem muita coisa que não se resolve com dinheiro. Você resolve com criatividade, com o dinheiro que você já tem ou até com o dinheiro que você não tem. Se você gostou dessa aula, então compartilha, manda para os seus amigos e a gente se vê na nossa próxima aula. A imersão, para mim, representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui para essas pessoas uma coisa. E cara, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está aqui sendo recebido? Sim ou não? Sim! Qual é a pessoa? Qual é a robura do Market e Digital Vidas do Brasil? Minhas unhas a receber ele? Com o amor do amor! Com o amor! Com o amor! Com o amor! Tchau, tchau.